O dia 13 de maio, que para muitos denota o fim da escravatura no Brasil, na verdade introduz uma das mais perversas manifestações do racismo no Brasil, que é aquela baseada no mito. Sim, no mito da democracia racial. A democracia racial é aquela que busca convencer as pessoas de que, a partir da abolição formal, os negros estariam nas mesmas condições sociais meritocratas do que os brancos, o que na verdade nunca ocorreu, ainda que se citem exemplos de pessoas negras que conseguiram driblar essa estatística. Assim, falar de justiça e falar de abolição da escravatura envolve falar necessariamente de Luiz Gama, advogado, negro, ex-escravizado, que esteve à frente do movimento abolicionista no Brasil, contribuindo de maneira contumaz para a soltura de mais de mil negros escravizados. Portanto, eu, advogado e homem negro, sob inspiração de Luiz Gama, contribuo para resistir contra a estatística recente de que em torno de 73% dos desempregados no Brasil são negros, segundo o IBGE. As causas vão muito além da pandemia. Assim, como diria o poema Invictus, de William Henley, digo que não importa quão estreito seja o portão ou quão repleta de castigo seja a sentença. Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Resistiremos sempre.